A equipe da polícia militar foi acionada pela mãe do bebê que estava apavorada. O bebê ficou engasgado após receber uma dose de um remédio em gotas. Situação comum no dia a dia, em centenas de lares, onde este tipo de ocorrência está entre os mais comuns acidentes domésticos. Tenente Conrado, oficial de Relações Públicas do 3º BPM, falou sobre o trabalho da equipe que salvou o bebê. Na data de ontem, por volta das 4h45, uma mãe ligou aqui no 190, informando que seu bebê de um mês apenas estaria engasgado. E que ela não sabia o que fazer, que o neném já estava fechando os olhos, estava ficando desfalecido. De imediato, o Copom já enviou uma equipe até o local, entrou em contato com o SAMU e informou dessa situação, que estava ocorrendo lá na rua Imoré, no bairro Vila Isabel. E o SAMU também deslocou até o local e a equipe da PM, ao chegar no local, constatando a criança que já estava desfalecida, efetuou a manobra de Heimlich, que consiste em deitar a criança no punho aqui e fazer a manobra para desobstruir as vias aéreas da criança. E também foi feita a sucção do líquido que estava nas vias aéreas da criança. E após essas manobras, a criança voltou a respirar e começou a chorar. Mas é importante que toda a equipe policial tenha esse conhecimento, porque é uma questão de minutos para se perder uma vida, quando mais se tratando de um bebê. Exatamente, todos os policiais, durante os cursos, eles passam, eles têm uma noção de como fazer esse procedimento, fato este que acabou ali, culminando na salvação da vida desta criança. Final feliz, graças a Deus. Exatamente, criança passa bem, foi encaminhada depois para o pediatra, está tudo bem, graças a Deus, com ela. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Em muitos casos, a diferença entre a vida e a morte.